Chuta, George! Agora é a sua vez, Peppa! Vai, Peppa! E, George! Agora é a vez do George! Agora sou eu! Vai, Peppa! A sua vez! Chega, George! E, Peppa! O que vocês acham de tomarmos um suco super nutritivo de manga? Quem gosta de manga? Eu gosto de manga! Eu amo manga! Quem mais? O George! A Peppa também? Que delícia! Então vamos lá! Vamos preparar! Fiquem aqui comportadinhos! Deixo a bolinha aqui! Vou pegar o liquidificador! Vou tirar a pancha! Então vamos lá! Vamos fazer o nosso suco de manga! O que é delicioso! Temos aqui a nossa manga deliciosa! Vamos colocar os pedaços de manga! Agora a nossa água! E agora a nossa água! Prontinho! Prontinho! Nosso suco está pronto! Agora é hora da Peppa e do George se refrescarem! Aqui está o suco do George! Está uma delícia! Não é mesmo, George? E o da Peppa! Muito bom, não é, Peppa? Agora já estão hidratados e podemos brincar! Então, crianças! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Deixem aquele like e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo! Tchau! Até o próximo vídeo! Beijos! Da Tia Van!